Música Começando mais um Bande Gourmet Começando mais um Bande Gourmet Essa delícia de programa para todo o nosso interior paulista Também na Bande Internacional Chegando aí aos lares de mais diversos lugares Desse nosso país País não, né? Nós não somos em rede nacional Mas tudo bem, né? Já chegamos aí muito longe Um abraço para o pessoal de Rio Preto, Marília, Arassatuba E toda a nossa região aí, né? E hoje nós estamos com duas receitas deliciosas Dessa carne fantástica E do nosso ingrediente da semana que é o iogurte Nós vamos ter hoje trabalhar com a carne de cordeiro Vem aqui, meu caro Mica Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado Canto demais Olha aí, ó Se o Teodoro visse eu cantando desse jeito Já tinha me contratado já Como o Sampaio Ó, pegou aqui Nós vamos utilizar hoje a carne de cordeiro Para fazer um cordeiro com molho de hortelã E para acompanhar nós vamos fazer assim Esse que eu acho um dos acompanhamentos perfeitos para o seu churrasco Hoje é sexta-feira, você tá na boa aí na sua casa Logo combina muito bem com churrasco E nós vamos fazer um alho assado com mel e também com vinagre balsâmico Que vai dar um charme, um gosto Isso aqui vai ficar delicioso Fantástico, dá pra fazer na churrasqueira, dá pra fazer no forno É uma delícia Ele fica assim molinho, gostoso Você pode comer à vontade É lógico que se você comer uns 10 e for beijar na boca não vai ficar tão legal Masca pelo menos uns chicletes antes, né? Mas se você comer até uns dois, acho que só tomando umas cervejinhas que já limpa a boca E aí você já pode beijar na boca tranquilo Vamos lá então, começar as nossas receitas do dia de hoje Roda aí meu caro Stallone Aí garoto, ó Cordeiro com molho de hortelã e iogurte Uma peça de carril de cordeiro Carril tibone, você quem sabe Uma cebola, três dentes de alho Um limão, uma xícara de vinho branco Uma colher de sopa de mostarda escura da ajuda Um pote de iogurte natural Um maço de hortelã Uma colher de sopa de manteiga Uma colher de sopa de farinha de trigo Uma xícara de creme de leite Isso pro molho, tá? Pro acompanhamento, o alho assado Uma cabeça de alho, vinagre, sal grosso e mel A menina que mora ali na esquina em frente Você viu aqui, só na boca Pagando de gatinho Nessa sexta-feira Vamos começar com o nosso dente de alho, gente Pegamos aqui o nosso incrível papel alumínio Isso aqui é um reaproveitamento Temos o papel alumínio que a gente trouxe O alho, né? Minha mãe esqueceu de trazer Esqueceu, mãe de trazer o rolo Ai, coitada, né? Mas a gente usa isso aqui Isso aqui é pelo meio ambiente Pelo bem do meio ambiente E aqui temos a cabeça de alho inteira Dessa forma aqui como ela está Nós vamos colocar ela aqui Numa panelinha Nós vamos pegar um pouquinho de vinagre balsâmico Que tem um sabor bem forte Bem concentrado Bem gostoso Eu vou utilizar tudo, viu mãe? Depois você compra outro, tá? Vou utilizar tudo Vou colocar aqui todo o nosso vinagre balsâmico Se você quiser utilizar o outro tipo de vinagre Você pode utilizar Mas eu gosto do balsâmico Porque ele tem esse gosto mais forte Mais concentrado E eu acho que vai combinar muito bem com essa nossa receita Coloca um pouquinho de sal grosso aqui E um pouquinho de mel O mel vai servir para, assim Para tirar um pouco da acidez desse nosso vinagre, tá? E nós vamos ferver tudo isso aqui Então coloca o mel Coloca o vinagre E chora, menina, implora Mistura tudo E nós vamos agora ferver isso aqui A hora que ele ferveu, está pronto Então está aqui, é esse fogo aqui Deixa ele ligar A hora que ele começar a ferver Nós vamos jogar aqui Depois nós vamos assar o nosso alho Me liga, implora Ó, gente O nosso mel misturou com o nosso vinagre balsâmico Aí você vai fazer o seguinte Ó, ele começou a dar uma fervidinha Aí você já retira do fogo Não pode deixar ele concentrar demais Senão vai acabar ficando com um sabor muito forte Muito concentrado Aí você vai pegar uma colherzinha E vai jogar essa nossa mistura por cima do nosso alho Um pouquinho, tá, gente? Não precisa ser muito, não Essa quantidade que eu fiz aqui Dá até para uns 5 ou 6 cabeças de alho E aí nós vamos fechar isso aqui Opa Faz como se fosse uma concha, né? Para não derrubar nada Porque vinagre balsâmico adora manchar roupas De pessoas desprevenidas Isso aqui você pode colocar diretamente no fogo da sua churrasqueira Ou então colocar aqui Como eu vou fazer agora No forno bem quente, tá, gente? Deixa no forno quente Mais ou menos uns 25 minutinhos Até o alho ficar assim, despedaçando Bem gostoso Para acompanhar a receita que nós vamos fazer No próximo bloco De cordeiro com molho de iogurte e hortelã Então você não sai daí Porque você é meu convidado Nessa sexta-feira Nessa sexta-feira